Qual é o menor número? Item A, π vezes 8 fatorial. Item B, 9 elevado a 9. Item C, 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 2. Item D, 3 elevado a 3 elevado a 3. Item E, 2 elevado a 13 vezes 5 elevado a 3. Vamos começar avaliando os números que têm uma aparência mais simples. Vamos começar aqui pelo item C. Esse 2 elevado a 2 é 4. Então, nós temos 2 elevado a 2 elevado a 4. Só que 2 elevado a 4 é 16. Então, o número que está presente no item C é igual a 2 elevado a 16. No item D, temos 3 elevado a 27, porque 3 elevado a 3 é 27. Ora, esses dois são fáceis de comparar. 3 é maior que 2 e 27 é maior que 16. E as bases também são maiores do que 1. Então, claramente, 3 elevado a 27 é maior que 2 elevado a 16. E nós eliminamos o item D. Por quê? Porque nós estamos atrás do menor número. Como o item D, o número que está no item D, já é maior do que o item C, então, o item D já caiu fora. 9 é 3 ao quadrado. Então, 9 elevado a 9 é 3 ao quadrado elevado a 9. Agora, tem uma propriedade das potências que nos permite multiplicar esses dois expoentes. Então, isso é o mesmo que 3 elevado a 18. Ora, da mesma forma, comparando 3 elevado a 18 com 2 elevado a 16, o 3 é maior que o 2, o 18 é maior que o 16. Então, claramente, 3 elevado a 18 é maior que 2 elevado a 16. E o item B também é eliminado, porque já é maior do que o item C. Até agora, o item C é o que apresenta o menor número. Vamos avaliar agora o item E. No item C, nós temos 2 elevado a 16. Então, no item E, seria legal que nós comparássemos isso aqui com potência de 2. Olha como é que a gente vai fazer. Eu troquei o 5 pelo 4. Ora, se eu diminuir aqui, então, tem um valor menor. Então, o valor presente no item E é maior do que esse número aqui. Só que o 4 é 2 elevado a 2. Aí, multiplicando os expoentes, ficamos com 2 elevado a 6. Então, isso aqui é igual a esse valor. Ora, repetindo a base e somando os expoentes, nós temos 2 elevado a 19. O que isso significa? Que o número presente no item E é maior que 2 elevado a 19. Consequentemente, também é maior do que 2 elevado a 16. Logo, o item E também é eliminado. Falta só comparar o item A com o item C. O item A é a mesma coisa que π vezes 8 vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Pois 8 fatorial é isso. Então, vamos lá. Vamos comparar. Para fazer a comparação do item A com o item C, vamos realizar uma divisão. Vamos dividir o número que está no item A pelo número que está no item C. Se o resultado da divisão for maior que 1, é porque o item A é maior do que o item C. Se for menor do que 1, é o contrário. Então, nós já sabemos que o 8 fatorial é isso aí. E nós podemos escrever toda essa expressão de uma maneira mais simples assim. O que foi que eu fiz? Eu peguei as fatorações em primos e agrupei os primos que apareciam repetidos. Por exemplo, no 8 tem 2 elevado a 3, no 6 você tem 2, então 2 elevado a 4, aqui você tem 2 elevado a 2, então 2 elevado a 6, e aqui você tem 2 simples, então 2 elevado a 7. Então, nessa multiplicação todinha, o fator 2 aparece 7 vezes. Está aqui. Eu fiz isso com todos. Eu fiz isso para simplificar as contas, porque aí aparece 2 elevado a 7 no numerador e 2 elevado a 16 no denominador. E a gente pode simplificar e ficar só com 2 elevado a 9 no denominador. E assim as contas ficam mais simples, pois agora nós temos no numerador 315π e no denominador 512. Ora, 2 elevado a 10 é 1024, então 2 elevado a 9 é a metade disso, 512. 3 elevado a 2 é 9, 9 vezes 5 é 45, 45 vezes 7. Bom, 40 vezes 7 é 280, 5 vezes 7 é 35, então 280 mais 35, 315 está ok aqui. Claramente esse número no numerador aqui é maior do que o denominador, pois o π é aproximadamente 3, e 3 vezes 315 vai dar mais do que 900. Então o número que está aqui é bem maior do que o que está aqui, então isso aqui é uma divisão cujo resultado é maior que 1. Isso significa que π vezes 8 fatorial é maior do que 2 elevado a 16. Assim, eliminamos também o item A. Dessa forma, o menor número está na alternativa C. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!